Felicidade 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 A sua solidariedade, tempo sem emprego, e a você sustento, Deve a vida, a liberdade, e o meu amor espelho, A sua solidariedade, 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 a sua solidariedade O medo é inspiração, o medo é silêncio, o medo é a solução O medo que joga o escravo, terá a remota a pedrajo O medo é triste, meu amor, o medo é a salvação Um sorriso negro, um abraço negro Na felicidade, Deus tem o direito, me traz sensação O medo é a lenda, o medo é o Brasil Um sorriso negro, um abraço negro Na felicidade, Deus tem o direito E traz sensação Leve a vida, liberdade Leve a vida, liberdade Leve a vida, liberdade Senta menina, senta, senta Vamos lá, medo pessoal Um, dois, três, um sorriso negro Eita! Um abraço negro De novo, não nos deixemos abater Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade